A vereadora Gabriela Rodarte protocolou na manhã desta quarta-feira o pedido de impeachment do prefeito Rogério Cruz. O motivo é a falta de solução com relação à revisão dos tributos cobrados no IPTU de 2022 e o aumento de 55% que tem gerado muitas críticas em torno do assunto. Foi anunciado ontem o projeto, só como encerrou a sessão, quando encerra a sessão não pode ser protocolado, então no primeiro horário, inclusive é o primeiro com o novo sistema, que agora é tudo online, foi protocolizado. E agora terá um parecer jurídico aqui da casa, depois do parecer, aí é prerrogativa do presidente da casa, Romário Policarpo. Ela esclarece pra gente ontem, quando você disse que o prefeito cometeu um estelionato processual, o que ia dizer isso? Quando um advogado induz o juiz ao erro, isso é um crime, né? Todos os vereadores alegaram, a maioria dos vereadores que fizeram uso da tribuna ontem, alegaram que foram enganados pelo secretário e outros disseram que o prefeito também foi enganado. A minha posição é completamente contrária. Se você é uma liderança, é um gestor e tem cargos de confiança, não é à toa que é cargo de confiança. Então tudo passa pelo aval dele, senão seria uma irresponsabilidade de tamanho. Estelionato tributário é justamente porque não houve transparência. A gente não pode dizer como regular a atitude ou postura que induz a casa ao erro.